Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Está com bastante barulho na rua, mas vamos seguir adiante. Muitas vezes o inverno nem chega ainda e as pessoas já vão comprar esses aquecedorzinhos. E quando a conta chega no final do mês, a gente escuta valores que você fala, será que veio tanto assim a mais na conta? Será que isso é possível? Porque é tanto, é tanto que a gente fala, não é possível que isso seja possível, mas é gente, mas é, tá? Muitas pessoas compram e falam, poxa, mas eles são tão pequenos, olha como eles são pequenos esses daqui, por exemplo. A pessoa fala, não é possível que um tão pequenininho vai gastar tanto, mas gasta gente, mas gasta, tá? E todos os aquecedores de 1500 watts aí que você vê, mesmo que não sejam termoventiladores, aquecedor a óleo, outros aí que tem 1500 watts, vai ser a mesma coisa. Você vai falar, mas o óleo economiza. Se tiver muito frio, não vai economizar tanto quanto você acha, não, tá? E depende do tamanho do ambiente também, tá? Então, esses daqui também se fala, ah, esses daqui tem regulagem, se desliga. Olha, quando tá friozinho, por mais que eu regule, ele não se desliga porque ele não consegue chegar na temperatura. Então, quando tá muito frio. Então, você precisa saber que tem essa possibilidade de realmente chegar nesses 1080 kW mês, tá? Aí você vai falar, poxa, mas você não entende nada. Você tem razão. Realmente eu não entendo nada. Por isso eu perguntei pra quem entende. Os técnicos, e os técnicos disseram que sim, minha conta está certa. Então, é bom você prestar atenção. E eu também, porque, se não, né, eu já, já aconteceu isso comigo também. Já usei mês inteiro e daí na hora que a conta veio, eu não lembro qual o máximo de conta aí, porque eu acabo testando um, testando outro, mas realmente é muito complexo, muito complicado. Não ache que se você, porque ele é pequenininho, vai vir 30 reais a mais na sua conta. Não, gente, tá? Aí você vai falar, mas também não vai vir os 1080 que estão falando aí, né? É, gente, o pior é que vai. Pode sim, tá? Tem gente que fala em 800 reais, tem outras pessoas falando em 900 reais. É uma coisa inacreditável, né? Antigamente as pessoas falavam em 350 reais, 400 reais, a gente já ficava assim, opa, mas será possível? Você vai falar, tudo bem, a conta aumentou e tal, tá, mas 900 reais? Mil reais, isso é possível? Isso é possível, a gente já vai fazer a continha, tá? Mas o que que tá acontecendo realmente agora? Agora, nesse momento, o que tá acontecendo é que tem muitas pessoas que trabalham em casa, tá? E aí a pessoa, o lugar é frio, a pessoa deixa ligado o dia inteiro, 24 horas por dia, 30 dias do mês. E daí, pode vir sim uns mil reais aí. Pode vir, é possível, por incrível que pareça, tão pequenininhos e pode. Você vai falar, o que que eu posso fazer? Bom, usar no mínimo, que daí já vem metade disso, né? Ainda assim, fica, é muito, muito alto, usar menos, né? Ou, depois no final do vídeo eu vou, eu vou falar o que que eu fiz que melhorou bastante aí a minha situação, né? Com os aquecedores. Vamos fazer a continha, vamos fazer a continha pra entender por que que isso é possível realmente, porque não parece possível, só não é, não é, é inimaginável um valor tão alto assim, né? Mas é possível, deixa eu só ver se ela vai fazer o foco, vamos ver aqui. E aí, pronto, então vamos lá. Ele gasta 1.5, 1.5 quilowatts, hora, hora, é real, gente, é hora, tá? Esses aquecedorzinhos, o a óleo também, o a óleo, algumas vezes ele passa por 900 watts, ainda assim, são 900 watts, é quase 1 quilowatts, depois ele volta, se eu não me engano, ele volta com 1.5, né? Você vai falar, mas ele se desliga, então o ambiente tem que ser muito pequeno, não pode estar tão frio assim, se tiver frio ele vai trabalhar o mês inteiro, tá? E esses aquecedorzinhos também, tá? Então, vamos lá, 1.5, a pessoa que está usando o dia inteiro, vamos lá, vezes 24, 36 quilowatts, é dia, dia, são 36 quilowatts por dia, isso é muita coisa. Ah, e por dia a pessoa está deixando o dia inteiro ligado, vezes 30, 1.080 quilowatts. Tem lugar que está mais de 1 real o quilowatts, aí passa dos 1.000 reais. Você fala, poxa, mas eu não estou usando tanto, né? Estou usando 8 horas por dia, você divide por 3, tá? Você divide por 3, vou dividir por 3, 360 reais. 360 quilowatts, se tiver 1 real aí o quilowatts da sua cidade, 360 reais. Então, tem isso daí, daí já melhora, né? 360 reais já melhora. Agora, se você usar 16 horas por dia, você multiplica por 2, vai dar 720, vezes 2. Aí não dá 720 mais nada, 720. Vocês entenderam que são valores que muito poucas pessoas têm condições de pagar, tá? Muito poucas pessoas. Até para mim testar aqui, para mim testar esses aquecedores, tudo, foi muito complicado quando chegou a conta, tá? Foi muito complicado mesmo, tá? Porque você não espera, você fala, poxa, é tudo isso, mas é, é tudo isso sim, tá? Pode vir um pouco menos? Pode, pode vir um pouco menos. Afinal, às vezes você não vai usar o dia inteiro, né? Tem dia que às vezes você vai fazer alguma coisa, não deixou ligado aquele dia, né? De repente pode vir um pouco menos. Mas um pouco menos quanto? De mil reais, oitocentos reais, novecentos reais, é muito. Ainda são valores realmente impensáveis para a grande maioria das pessoas pagarem, tá? Então, você fala, às vezes você pagou barato nesses aquecedores, né? Às vezes você encontra aí lugares com preço bom. E você não imagina que no final do mês o que você vai pagar dá para comprar 4 ou 5. Acontece. Acontece. Então, vocês estão entendendo? Com a conta no final do mês, se você deixar ligado o dia inteiro, você compra 4 ou 5 às vezes, dependendo do preço aí. E não é aquele 1080 kW? Só para vocês entenderem, não é que vai vir 1080 kW e ponto. Daí você vai falar, ah, eu tenho mil reais separadinho esse mês e eu vou usar o aquecedor. Você está esquecendo dos seus kW que já vem, né? Isso são kW a mais. Se só a conta é 500 kW, você vai ter que somar mais 1080 kW. Então, já são mais de 1.500, 1.600 reais, somando tudo, se tiver um real aí o seu kW. Vocês estão entendendo que não é tão simples. A gente quer usar o aquecedor, mas não é simples, não é nada, nada simples na minha opinião, tá? E daí você fala, o que eu vou fazer então? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar o que eu... Eu já falei em vários vídeos, mas vale a pena falar de novo, porque muitas pessoas não sabem que tem essa opção, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo filmar ele. Ar condicionado, é, ar condicionado, ó. Você vai falar, mas é sério, o ar condicionado? Sim, o ar condicionado esquenta. Por incrível que pareça, o ar condicionado esquenta também, tá? Esse, né? Esse modelo. Tem vários modelos que esquentam, alguns modelos não esquentam, né? A maioria dos modelos só esfriam, mas tem modelos que esquentam sim. Então, se você tiver possibilidade, se você vai instalar um ar condicionado, vale a pena sim você pagar um pouquinho a mais e ter essa opção de quente frio, na minha opinião. Se você vai trocar o seu ar condicionado, de repente já tá na hora de trocar, tá com muitos anos, tá dando muito defeito, alguma coisa assim, vale a pena sim você pagar um pouco mais e comprar um quente frio. Aí você vai falar, mas você tá falando da LG porque você gosta desse ar condicionado da LG. Sim, eu gosto, mas não tô falando pra você comprar ele não, tá? Quero deixar isso bem claro. Qualquer ar condicionado que tenha quente e frio, o modo quente e frio, você já vai economizar muito na conta. Não precisa ser o LG Dual Inverter, não. Eu gosto dele, por quê? Porque os técnicos me convenceram, e foram muitos técnicos, que ele é o melhor da atualidade. Tanto pra aquecer quanto pra esfriar, tá? Ele tem, é o mais econômico. Tem duas marcas aí, eu não lembro os nomes direito, Daikin, Fujitsu, eu não lembro, não sei falar esses nomes, que são superiores na questão de qualidade. Isso foi o que os técnicos que me falaram. Mas na economia, o LG Dual Inverter sai na frente, tá? Segundo os técnicos, e realmente aqui eu tô vendo que é muito, muito mais econômico do que esses outros aquecedores, tá? Por causa que ele dá, ele geralmente, ele vai, se ele gera mil, se ele tá gastando mil watts, ele tá te entregando três mil watts em potência, essa é a realidade. E por isso que ele fica tão econômico, né? E ele se desliga, apesar de ser Dual Inverter, ele se desliga sim. Tem pessoas que acham que Dual Inverter nunca se desliga. Fica o tempo todo trabalhando. Não é assim não, tá? Uma vez que ele atingiu a temperatura, ele se desliga. É que ele demora mais, porque ele trabalha com potência menor. Então pra ir mantendo, às vezes ele fica, fica a noite inteira mantendo, né? Mas se ele chegar, ele para. Porque eu pensava, poxa, se ele vai ficar trabalhando, ou ele vai congelar o ambiente, ou vai aquecer demais, né? Porque ele tem que parar. E sim, ele para sim. Era uma dúvida que eu tinha. E nem os técnicos sabiam me falar. Porque o técnico vai lá, testa uns 15 minutinhos e vai embora. Só para ver se está funcionando. Ele não vai ficar. Então, nem os técnicos sabiam me falar. É na prática mesmo. E sim, ele se desliga, né? E ele se desliga. E uma vez que ele se desliga, ele está economizando. Uma vez que ele trabalha em baixa potência, 300 watts, 400 watts, ele está economizando. E os outros são 1500 e não conseguem aquecer. E ele aquece rápido, rápido. Porque ele venta, ele faz o vento muito mais forte do que esses aquecedorzinhos. Então, ele espalha o calor mais rápido pelo ambiente, né? E entrega 3000, até 3500 watts aí, dependendo do modelo. E só consome 1000. E nem consome, porque ele vai diminuindo. Vai para 300, né? Quando está 400, ele está entregando 1200, até mais aí, 1300 em alguns casos. Vocês entenderam? Então, realmente, não há nada melhor do que o ar-condicionado. Mas não precisa ser esse. Pode ser de uma marca que você goste, não tem problema. Ele vai ser muito, muito melhor que os outros aquecedorzinhos. Mas, se você está usando esse aquecedorzinho, cuidado. Prepara aquele dinheirinho no final do mês. Você quer usar? Você quer ver se vai vir? Então, você se prepare. Tá? Eu sei que é maravilhoso usar esses aquecedores. Mas, quando chega no final do mês, muitas vezes a gente fala. O que eu fiz? Então, cuidado. Se você tem condições, ótimo. Agora, se você tem condições, é melhor ainda você instalar um ar-condicionado para economizar e ter muito mais eficiência. Aquece muito mais rápido, com mais silêncio, com muito mais eficiência. Nem se compara. Mas, ele tem que ser quente e frio. Se for só frio, não vai funcionar. Tem que ser quente e frio. Ter essa opção quente e frio. E, sim, na maioria das vezes, ele é um pouco mais caro, sim. Mas, vale a pena, na minha opinião. Tá? Mas, enquanto você não tem o ar-condicionado e vai usar esses outros modelos de 1500 watts, pequenininhos, ou a óleo que seja, né? Sabe? Toma cuidado. Tem gente que tem o a óleo e falou assim para mim. Vem 10 reais a mais no final do mês. Isso não existe. Sinto muito. Aí, você pergunta para a pessoa. Há quanto tempo você usa o a óleo? Há a vida inteira. Tem há anos. Uma pessoa deu para mim. O outro parente deu. O outro aquecedor para mim. Por isso que a pessoa não percebe. Porque ela sempre usa. Todo inverno usa. Daí, não sabe o que é um inverno sem usar. Vocês entenderam? Então, não é nada a mais. Porque já vinha aquilo a mais, né? Há muitos anos. Sabe? Então, tem essa questão também. A pessoa não percebe. Porque ela sempre tem. Sempre teve, né? É que nem a pessoa que tem o ventilador. Você pergunta quanto gasto o ventilador. A pessoa fala nada. Por quê? Porque ela sempre usou o ventilador a vida inteira. Ela muda de um modelo para o outro. Geralmente de mesa, né? É parecido com o que a pessoa está acostumada. E aí? Aí não percebe, né? Vocês entenderam? Agora, quem nunca usou, aí a coisa complica. Tá? Então, muito, muito cuidado. Tá? Pensa na conta. Quer testar? Testa. Mas separa um dinheiro para pagar no final do mês. Tá? Separa um bom dinheiro aí para não ser pego de surpresa. Eu espero que o vídeo seja útil. Dêem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Aquecedor Elétrico. E algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. E até mais.